Olá, amigos e amigas de Almenar, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais. Estou passando aqui para pedir seu apoio e seu voto para o vereador L do Sindicato 77999. Porque eu já tenho uma história de trabalho com vocês, com o meu amigo prefeito Ademir, que transformou essa cidade, destinei mais de R$ 33 milhões nos dois mandatos do Ademir e para a Almenar continuar desenvolvendo para o vereador L do Sindicato, que vai garantir com o nosso prefeito Léo, o vice-cristiano, um apoio fundamental aos trabalhadores, às trabalhadoras, o apoio às associações rurais e à agricultura familiar. Portanto, 6 de outubro, vereador Herbicindicato 77999, prefeito Léo Brito, vice-cristiano da Imobiluz, número 55, vamos juntos!